Bia, não dá pra sentar aí, ó. Fica coisando. Aqui, ó. Ó, sentar. Aí, ó. E eu me paro aqui. Aí. Agora eu vou tentar sentar onde você tava. Vamos ver se vai. Fica quietinha aí, hein. Não sai daí. Aê! Oi, gente. Ai, quem fala é a Bia Gamer. E, bom, gente, no vídeo, eu tô aqui no Bloxburg, junto com a minha irmã. Oi, gente. Tudo bem? Mas hoje a gente vai estar fazendo uma expectativa versus realidade. Sim. No Natal, gente. E um Feliz Natal pra todos vocês. Isso mesmo, gente. Comam muito, entendeu? Aproveitem bastante com a família de vocês, porque hoje é Natal, gente. Isso mesmo. Engordem bastante aí. Gente, quem também é igual eu, ama Natal. Eu simplesmente amo Natal. Eu adoro comer. Natal, só. Gente, comer, 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 comer e ganhar presente, né, Bia? Isso mesmo. Comenta aí embaixo nos comentários o que vocês ganharam de presente e também se vocês comeram bastante, né? Isso mesmo, gente. E comenta onde vocês passaram o Natal de vocês. Isso, com a família, na sua casa, na praia. Não sei, gente. Qualquer lugar. Só comenta. Então, vamos pro vídeo, né, Bia? Isso mesmo. E, gente, antes de começar, eu quero explicar pra vocês. Isso é só uma brincadeira, ok, gente? Isso, gente. Não levem, assim, consideração, assim, muito bem. É só pra fazer vocês darem umas risadinhas. É, gente. E ficou bem curtinho o vídeo, mas foi engraçado. A gente fez curtinho pra isso mesmo, gente. Tanto é que a gente postou o vídeo mais cedo, né, Bia? Sim, gente. Pra vocês poderem aproveitar o Natal com a família de vocês. Então, vai pro vídeo. Na hora de comprar a árvore de Natal. Expectativa. Mãe, a gente pode comprar essa árvore? Nossa, é essa mesmo, vai. Nossa, linda, linda, linda. Isso mesmo. Vamos comprar ela, então. Realidade. Mãe, vamos comprar essa árvore de Natal aqui? Qual? Essa aqui? Sim, olha. Tá louca? Olha, essa aqui, ó. Essa aqui que a gente vai levar. Essa daqui. Mas, mãe, ela é muito pequena. Essa daqui é grande. Não, não. Essa aqui, pequenininha. Mas eu sei que não cabe nem uma estrela. Que pena. Então, ficar sem árvore. Na hora de se arrumar. Expectativa. Ai, vou arrumar aqui minha roupa bem bonita, né? Porque, nossa, hoje é Natal. Eu vou fazer muitas coisas. Nossa, eu vou sair. Eu vou ir ali na casa da minha tia. Depois eu vou ir ali no parque de diversões. Eu tenho que estar bem bonita, né? Porque hoje é Natal. Ai, pronto. Eu tô bem linda pra passar o Natal junto com a minha família. Realidade. Ai, hoje é Natal. Mas pra que se arrumar, né? Não vou fazer nada. Vou ficar só sentada no sofá. Ai, pronto. Coloquei até um pijama. Porque pra que pôr roupa bonita se eu vou ficar sentada no sofá? Eu sei que é Natal, mas eu não vou fazer nada. É verdade. Na hora da ceia. Expectativa. Nossa. Olha aqui essa ceia de Natal. Só tem coisa que eu gosto. Eu vou comer um monte. Nossa, eu já tô comendo um monte aqui, ó. Tô acabando com as coisas dentro. Nossa, hoje eu vou encher o bucho. Porque só tem coisa que eu gosto aqui. Olha. Hoje eu vou sair do meu regime. Nossa, eu vou virar um balão hoje. Realidade. Filha, a ceia tá pronta. Vem. O que que tem pra comer, mãe? Arroz, maionese. O que que é isso aqui? Preto. Ah, é uva passa. E aqui na maionese? O que que é isso, preto? Uva passa também. E aqui? Uva passa. Tudo tem uva passa. Porque é Natal, né? Tem que ter uva passa. Na hora de abrir os presentes. Expectativa. Vamos, filha. Agora é a hora de abrir os presentes. E, mamãe. Eu vou abrir esse azul aqui, ó. Tô abrindo. Não, filha. Pode abrir qualquer um. Porque todos são seus. É por causa que esse azul tá mais grandinho assim, sabe, mãe? Tudo bem. Pode abrir o que você quiser. Deixa eu abrir ele. Mãe, é o iPhone X. Sim, filha. Você ainda não viu o outro. O outro melhor ainda. Deixa eu abrir esse aqui. Então eu vou abrir esse aqui, ó. Que tá bem grande. Mãe, é o PC. Isso, filha. Porque você merece. Esse é o melhor Natal do mundo. Realidade. Aí eu vou ver com a minha mãe sobre os presentes de hoje. Mãe, cadê os presentes? O que você tá falando? Uns presentes de Natal. Presente? Sem da árvore? Cadê? Pra que é presente? Ué, é um presente de presente. Como toda criança ganha no Natal. Mas você é uma criança diferente. Você não vai ganhar presente. Porque você não merece. Mas, mãe, é Natal. Eu fiz tudo com o seu pedido. Não tem presente. Mas, mãe, eu te obedeci. Sem presente. Eu tô brabo, mãe. Na hora da revelação do amigo secreto. Expectativa. Nossa, eu nem acredito que eu tirei essa pessoa. Eu amo ela. Ai, Bia, conta logo quem você tirou. Eu tirei a Carol. Ai, que legal, Bia. Toma aqui o meu presente. Meu Deus, que colar lindo que você me deu. O que é isso? É diamante? Sim. Realidade. Nossa, a pessoa que eu tirei, ela é muito chata. Olha, fala logo quem é que você tirou, por favor. Não, nossa, é a Carol. É a pessoa mais chata desse mundo. Eu odeio ela. Ai, dá meu presente aqui logo, por favor. Ai, engosta aí, ó. Toma. Nossa, pelo amor de Deus, Bia. Ai, abre logo aí. É, é uma meia. O que você achou? Tá com chulé? Isso. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso mesmo. E um Feliz Natal pra todos vocês. E eu espero muito que vocês tenham rido com esse vídeo, gente. Sim. E não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário. E não esqueça de comentar onde você passou o Natal, como você passou o Natal. Conta tudo pra gente aí. E eu espero que o Natal de vocês tenha sido tudo na expectativa, assim, né, Bia? Não na realidade. Porque na realidade foi uma tristeza, gente. O tamanho da arvrinha, tadinha. Gente, foi só uma brincadeira, tá? Não é uma tristeza. Isso mesmo. Não é bem a sério. E um Feliz Natal pra todos vocês. Novamente. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Tudo de bom pra vocês, né, Bia? Sim. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like tão bonito, compartilha nas redes sociais e até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.